Olá pessoal, eu sou o Jonathan Faria, tenho 43 anos, sou natural de Taubaté e resido em São Paulo, na Barra Funda. Eu sou ator, arte-educador, manipulador de bonecos, ator de voz, ilustrador e resolvi colocar trechos de vídeos com esses personagens para que vocês possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Lá vai! Quem segue os caminhos da leitura, viaja pelo universo infinito da aventura! Pode ser muito legal brincar de dar apelido, perna fina, cabeção, cada um mais divertido. O ruim é quando alguém fica bem aborrecido. Jonathan! Obrigado, meu querido, que precisasse eu chamar. E obrigado também, Quelônio. De nada! Ah, que bom que vocês gostaram! E você aí, não perca a nossa próxima aventura, hein?